Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, se vocês não acompanham o canal ou acompanham de vez em quando, é melhor você ficar mais próximo, porque mais uma vez o canal acertou. É isso aí galera, eu avisei em todas as enquetes quem seria eliminado e não foi diferente. Vocês já conseguem adivinhar quem foi? Se vocês acompanham o canal, vocês sabem com certeza o participante eliminado. Galera, de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal, sempre lembrem que mais de 80% passam por aqui, se esquecem de se inscrever e aproveitem e deixem o seu like. Gente, eu vou deixar aqui nos comentários, tá certo? Aqui na descrição do vídeo também, o percentual desta votação. E claro, mais uma vez, acertamos em cheio, porque Rodrigo foi o eliminado desta noite, tá certo? Nós havíamos colocado isso nas enquetes e também eu ressaltei aqui que a questão seria mais o lado dele meio planta, né? O lado dele meio tranquilão, na dele, um cara tranquilex, do bem, mas no BBB 2019, a galera quer ver fogo no parquinho, né? Elas querem realmente ver o circo pegando fogo e o Rodrigo estava longe de fazer isso acontecer. É um cara muito do bem, muito tranquilex, ok? Vamos ressaltar isso, nada contra ele, mas no BBB não se encaixou legal. E quando bateu aí no paredão, dessa fleza aí, acabou sendo eliminado. Então vocês que queriam que ele fosse eliminado, podem vibrar, se vocês não queriam, podem ficar tristes. Mas é isso, galera. O canal mais uma vez acertou. Acertamos todas as enquetes até hoje, tirando umazinha só, vai, umazinha, apenas uma que erramos. Todas as outras nós acertamos. Dedo o balco, BBB passado, a Fazenda e agora esse BBB. Então, o canal tem ou não tem crédito, hein, galera? Comenta aqui, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal. Notícias do BBB 2019 aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.